Olá galera do canal, tudo bem com vocês galera? Hoje eu estou aqui galera para mais um vídeo de Free Fire E hoje nós vamos estar pegando o Mestre Porque falta só 48 pontinhos aqui galera Para o Mestre, então bora lá Eu vou, quando nós já estiver com Bastante kill e quase acabando a partida Eu gravo para vocês, vamos lá então Então galera, voltamos aqui galera E essa é a partida do Mestre Falta apenas 1 ponto galera para nós ganhar Mestre Para nós pegar o Mestre galera Isso mesmo, então bora E eu vou voltar no final da parte Galera, então Voltamos aqui galera Eu voltei só por causa que eu acho que eu quero gravar a partida inteira Então galera, bora lá Tomara eu tenho que fazer no mínimo 2 kills E sobreviver até o Quinto lugar eu acho Ou o terceiro, não sei Então bora lá né galera, aqui já Coloquei uma skin bonitinha para nós Estar na partida do Mestre né A ciência nossa está boa Estava dando bastante capa com Scar Só o cara dar um tiro primeiro Contar até 1, 2, 3 Meter bala Ali com o Vavá apelando tem já um cara Então bora lá com ele né galera Aqui pega essa arma aqui Que ela é boa Eu vou continuar com a bomba Por causa que ela é boa também Ó o Vavá está com um pouco de vida Vamos lá com ele Bora aqui Ixi galera Estamos sem arma de ruxa hein Ué, cadê o cara Galera do céu Cadê essa merda Esse cara Você vê o cara aqui no coração então Galera eu não achei esse cara não hein Tô sem drone hein Aí é ruim Acho que ele correu né Tá galera Pelo menos ele correu E não Eu não gosto de ficar em trocação hein O cara já não deixou o like O Vavá Então bora Pegar O que que é isso Ai ai que eu amo Eu amo Vem pro rapaz Scar Vem pro papai Tá galera E galera Pra quem não viu o vídeo Vão ver galera Que tá muito top Eu gastei um diamante lá galera Eu terminei galera De gastar o diamante Só que eu esqueci de gravar Só que eu peguei O peitoral do rico E um negócio lá galera Mas ó Eu consegui a calçada Um negócio Eu não vou falar tudo Por causa que vocês Tem que ir lá ver o vídeo Teve bastante visualizações 30 visualizações E galera Rumo aos 400 inscritos Até o final do ano Até o final do ano Galera 400 400 inscritos Nós pega Deixa o seu like galera Se inscreva no canal Galera Para mais vídeos assim Também galera Tá 4% Putz Eu tinha que Arrumar isso Colocar o celular Para carregar Tá galera Nós vamos ter que Precurar os carros Agora 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 galera Nós vamos ter que Precurar Apeito Nível 1 Nível 1 Só Tô sem Tô sem capa Bora pegar aqui O nosso carro Não Pera aí Deixa eu Deixa eu pegar Uma arma de ruxa Aqui Primeiro Aqui Pronto galera Pegamos já Peguei um capa Nível 1 Bora lá com O número 1 Né Que ele tá na minha equipe O Vavá e o Onfiri Não tá na minha equipe São aleatórios Mas o Juan Pepe Tá galera Então bora lá com eles Né Tá Eita Poxa Que eu não sei Contalar esse carro não Tá galera Aqui Aqui tá na área azul Né É A área azul Aqui deve ter um capa Nível 4 Não 3 Quero ficar com essa mesmo Putz grila galera Nosso horário tá 3% E galera Meta Meta de like Nesse vídeo Pelo menos 5 likes Eu 5 ou 3 galera Isso mesmo 5 ou 3 like Meta De like 5 ou 3 Aqui Deixa eu ver É um gelo Ô louco Um gelo Vou pegar o inalador Que é de graça Né Nós aceita Tudo que é de graça Nós aceita Eita que eu não quero isso Não O cara podia ter metido O cara podia ter metido a mão Assim Nossa Nossa Scar Tá galera Nós temos Ô louco Galera Desse jeito Não vai dar pra mim Pra mim Colocar toda a partida Hein Galera Eu já volto aqui Galera Rapidão Tá Já volto aqui Rapidão E Tá galera Voltamos aqui Galera Coloquei meu celular Pra carregar aqui Ô louco Já chegamos Com o peitoral Nível 3 É nível 3? Nível 3 mesmo Tá certo Tá galera Ainda Morreu só 8 pessoas Galera Aí Fica difícil Né Pra nós jogar Assim Sem nenhuma Aqui Até agora Vou pegar essa moto Aqui Opa Tá galera Bora lá Bora Tá pegando aquele baú Lá perto do coração Né Porque eu acho É Não acho Eu tenho certeza Ele tá pra luxo Ô louco Olha Eu não tenho que o nível O 4 Tá Número 4 Tá Eu acho que tem cara aqui Eu só acho Ai galera Ferrou Que raiva Opa Opa Que eu gosto De uma MP40 Ah galera Minha sensibilidade Tá boa Pra Scar E pra Pra E pra Como é que é o nome Daquela arma Aquela lá Que Ô louco Não deu pra pegar o que Então Aquela lá Carvário Não Peraí galera Deixa eu Peraí galera Que eu vou Lembrar Deixa eu ver Eu precisava achar ela Pra saber o nome Deixa galera Então Depois nós ver Qual que é Mas é uma De longe Que dá pra tirar De longe A WM não é né Porque a WM nem gruta No coquinho Tem que ficar O cara tem que ficar parado Pra grudar no coquinho Bora ver se tem alguma arma aqui Eita que eu vi um cara aqui galera Meu Deus Que susto Meu coração gelou agora Eu juro pra vocês Por tudo que eu vi um cara aqui Eita que o número 4 Tá matando um squad Já matou Você levou outro Terei Não É já levou Tava levando bastante Ai ó Tomou No lugarzinho Opa Isso que eu queria Isso que eu queria Isso que eu queria Jogo Por causa que Isso daqui Eu quero só Mesmo Fazer Kill Então Não é Não ligo Pros capa Aqui ó Galera Não tá boa Não tá boa Não tá grudando Só no coquinho Não tá grudando Não tá grudando Só no coquinho Ai ó galera Tô de hack Tô de hack Pode Pode acusar Tô de cheat Tô cheatado mesmo Pode acusar Pode acusar Pode acusar Pode acusar Que eu não tenho Eu tô nem aí Pode acusar mesmo Tô zoando galera Não tô de hack não Eu sou Eu sou jogador Honesto Que Já fui banido Uma vez Por causa que Eu tava de Textura Por três dias Só né Mas Foi banido Era uma época Tipo assim galera Que eu fui banido Foi esse ano Faz pouco tempo Só que eu tipo assim Pra mim eu não tava Nem aí pro free fire Eu só tava jogando Pela diversão Pera Ah o cara tá lá Peraí Putz galera O cara não assistiu Morreu Nós vai ter que ir lá Na lojinha Pra cá Porque Ali tá cheio de cara Nem da Nem da A cara Galera Eu vou Por causa que Tão Metendo tiro E é três Nós tá Três ali também Mas Eu não vou arriscar Não Minha vida Eu vou rever Meu amigo Aqui E vou seguir Meu rumo Tá Ah A lojinha Tá no gás Ferrou Ah Eu tenho uma motinha Tô suave Então Eita Eita Galera Eita Galera Ah Galera Vai se ferrar Essa galena É uma desgraça Que não Só Esse Merda Dessa Gelo Galera Uma desgraçada Desgraçada Não sai a merda Do gelo Meu Deus É o cafezinho Que nome lixo É o cafezinho É o chazinho Esses lixos aí Só deram peito Que escara lixo Meu Deus Que raiva Por que eu fui trouxa Também Tá galera Mas bora seguir a partida Né Não aconteceu nada Não aconteceu nada Estamos no normal Aqui Só que esse cara É bom Esse daí É o cafezinho Não é o cafezinho Esse O lixinho É o lixinho Quer dizer Sai do gás Mano O gás tá dando Muito dano Ferrou Ele morreu Ali já Ele morreu Não morreu Mas vai morrer Gente Ele ficou atirando Os caras Ó Esse é o chazinho Esse cara É um lixo É Mas eu morri Perde Então Tá galera Eu acho que nós já ganhamos Aqui O nosso Um pontinho Né Então galera Já estamos garantidos Aí galera É nós Que nós já ganhamos Vai pegar o mestrezinho Né E rumo ao Mestre 2 Né Mestre 3 Mestre 4 Mestre 5 Daí Desafiante Ou o herói Do jeito que vocês querem chamar Vocês chamam Mas pra mim é herói Mas eu chamo desafiante De vez em quando Eita E daí galera Nós pode Eu vou fazer uma Capa bem top Galera Pra esse vídeo Que esse vídeo Vai estar tipo Sendo especial Por causa que hoje Vai ser o segundo vídeo Do dia Né Esse daqui Tá galera Nem vou olhar mais Porque eu já Garanti Já garanti Mais de um ponto Até eu garanti Já Peraí galera Voltei aqui Tá galera Então bora Esperar né Esse cara Morrer Ou viver Que daí nós voltamos Galera Então galera Voltamos aqui O cara Do nosso time Ficou em segundo lugar E o mestre Bora Até tirar Uma frente Aqui Tirei Então galera Vai ser a tampa Do vídeo Só que eu vou mudar Um pouquinho Três vezes Aí galera Pegamos O nosso mestre Três vezes Já Bora Recompensas Bora pegar As recompensas Né Então Agora pegar As recompensas Pegamos Nosso mestre Galera E é isso Né É isso Só que fazemos Mas quem diz é amor Agora né Só zé amor Eita É porque eu abri Isso daqui Meu Deus Abriu o tele Aqui galera Pegamos nosso mestrezinho Pegamos nosso Negocinho Temporada 31 Aqui galera Então Pra mostrar Pra vocês Mesmo galera Que eu só Tava jogando Aqui BR Aqui ó Essa daqui 9 Essa daqui Essa daqui Eu não ganhei Nenhuma Essa daqui 42 Essa daqui Eu perdi Essa daqui Eu abandonei Por causa que os caras Me chamaram Eles clicaram em Gladiadores Eu nem vi Daí Eu abandonei Mesmo Isso aí Então Galera Pegamos nosso Mestre Bora tá Colocando Isso daqui E esse daqui Pegamos nosso Mestre Que é Vou pôr um Cabelinho Desamor Aqui Esse daqui Não é tão Desamor Mas Tá bom Essa máscara Mesmo Esse olho Aqui Esse daqui Essa calça Mesmo E esse daqui Aqui galera Nossa Assim Eu nem sei Galera Mas eu vou jogar My Free Fire Agora Jogar eu vou Mas hoje No dia Hoje Não sei mais Se eu vou Galera Pegamos nosso Mestre Pegamos Aqui ó Emote Eu já tinha Esse emote Porque eu peguei Mestre Na temporada Anterior Aqui ó Emote 92 dias E 20 horas Aí sim Tá galera Então Aqui ó Cadê Então Eu não sei Galera Bora Tá jogando Uma partidinha Eu vou Deixar aí Galera Essa partidinha Não Galera Eu já Vou Encerrando O vídeo Galera Deixa o like Encerrando No canal Eu amo Muito vocês Vamos alcançar 400 inscritos Conto com vocês Falou Fui Tchau Tchau